Faaaaaaaaaaa Comigo vai? Não. Não. E ai, Sanke trazendo mais um vídeo para vocês, é a segunda vez que eu faço essa piaca sem graça. Pois é, acho que vocês já sabem o que é, né? Todo mundo gostou da open do LEGO Ninjah Loth por uma vez. Não foi uma booster box e dessa vez também não será uma booster box. Mas uma caixa cheia de blister. E a senhora que é a BNT aqui comigo. Oi. 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 E aí? Prazer. Sra. Sambéria aqui? Não. Não. Vou nem falar de que eu vi o vídeo ali atrás disso. Abre aqui. Esses aqui são blisters, tá certo? O que é um blister? É um pacotinho desse aqui que vem três boosters e uma promo. Todos eles vêm uma promo e são doze blisters que eu peguei. Pois é. Fecha de pijama. Fecha de pijama. E a gente vai abrir aqui esses negócios. Sam, onde que eu compro o Lego Ninjago? Tem na minha OTS. Eu não sei se eles vendem, tá? Mas esse aqui era quase um dos últimos... Esse aqui era um dos últimos materiais que eles tinham, na verdade. Então... Vamos lá como é que abre isso. O pior de blister é esse aqui. A pior parte de abrir blister é que... Dá muito trabalho abrir. Eles são meio colados e vem uma carta promo. Você tá abrindo logo o outro. Ah, vai abrindo um, vai abrindo outro. Enquanto eu mostro aqui a promo. Olha... Kai versus Senhor E. Isso aqui é um vilão e inimigo. Interessante! Que é um vilão e um inimigo ao mesmo tempo. O foil é meio feio. É um amarelo meio xixi. Vamos fazer o que, né? Qual é o outro promo que eu quero ver? É o outro mesmo. Ah, a gente já abriu três blisters e vai abrindo os boosters. Tipo, ele vem com a cola. É normal de blister vir com cola para ele descolar no meio do caminho. É normal. Não gosto muito disso porque pode acabar danificando as cartas e vai fazer o que. Mas esse aqui é cola quente. Tem uma gotinha de cola quente. Deixa eu abrir aqui outro blister também. Esse aqui tem até a promo diferente. Esse negócio é complicado. Deixa eu abrir primeiro. Deixa eu abrir primeiro. Oh, Josh. Pronto, vamos abrir os boosters. E esse aqui é Lloyd contra Garmadon. Deixa eu pegar esse novo. Deixa eu pegar aqui a promo. É o mesmo? É, é a mesma promo. Lloyd vs Garmadon. Vamos abrir com os boosters. Vamos abrir junto. Sim, isso. É, cola aqui. Entrapalha, primo. Ok. Você conseguir abrir, né? É um pouquinho duro. Não, você não abre assim não. Senão ela vai acabar danificando a carta. Você abre assim, olha. Tem que puxar assim. Descer. Entendeu? Isso, isso. Aí no caso, olha. O pacotinho, ele vem com o manual de instrução atrás, tá? É lixo basicamente. E vem as comuzeiras, tá? Que são essas cartas principais. E temos uma reversa. O quê? A mesma coisa. A mesma coisa. As outras também? Ah, não. Não, não. É diferente. A gente só deu a sorte de tirar a mesma. E eu já tenho esse aqui. E esse? Esse aqui não importa muito não. É uma carta que junta uma foto. Só tira a foie, bota aqui. Só tira a carta foie, bota aqui. Aqui. Não, a foie, meu irmão. Isso aqui é foie? Isso aqui. Brilha. Pronto. Isso aqui tinha tirado já. Hum. É, isso aqui deu a sorte de tirar a mesma carta. E aqui eu tenho. Eu tenho um, já tenho esse aí. Tirei no último vídeo. Ah. Olha o piso. É, é, é muito duro esses luters. Eu não faço. E é porque, tipo, isso é um joguinho pra criança e eles colocam um negócio tão caro assim. Caro não, desculpa. É, duro. E se abrir. Tiramos uma secreta. Uma secreta que eu não tinha. Quilo Oni Sinistro. É, eu tava lendo as regrinhas do jogo. Parece que isso aqui é uma carta dessa coleção. É tipo um motoqueiro aleatório assim. Então, isso é uma secreta. E uma super, esse aqui também não tinha. Tá. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Isso. Preciso mostrar mais? Não, não preciso. As comozeiras não me importam mostrar muita coisa não. Porque eu já mostrei muita comum no primeiro vídeo. E tipo, eu não quero deixar isso tão longo. O outro foi 22 minutos. É a tapioca. Comendo papel. Não é papel não, né? Essa plástica tá bem silica, né? Hã? É a tapioca comendo papel. É a tapioca comendo papel. Olha, você vê como bem ficou, ó. O bússer. Você vê, ó. Danificou bem aqui o bússer. É tão pouco difícil, mas danificou. Aqui se for pulo pro final. E outra secreta. Serpente Jaguar. Sinistro. Ei, ah não. Tem uma carta que a gente precisa pegar. Deixa eu ver só acho que ela se a gente já tirou. Hum. Não. Ainda não tiramos a carta tão poderosa. Bem legal. Ah, eu tirou o secreto. É Chopper Marrom. Poder Sinistro. Acho que eu já tenho esse aqui. O que é bem legal? A textura. É. Tem uma texturinha. É bem legal, né? É. Bem diferente do basicão assim. O basicão do Yu-Gi-Oh! Você diz, né? É. E... Nia Mega Taka. Esse que eu não tinha. Eu não sei como que se classifica esse tipo de raridade aqui. Porque eu já vi essa general aqui como comum, tá? Eu cheguei a ver. É uma secreta, ó. Parece que é uma secreta. Hã? Atrás, ó. Ah, sim. Hã? Acho que eu já tenho esse daí, ó. Também acho. Essas são todos iguais. E... Não sei se tu viu, mas... Esse daqui, ó. Esses Mega Tubarão, eles formam tipo uma imagem só. É? É. Depois eu mostro. Ó, outra. Quatro. Quatro iguais. Quatro iguais. E desses Megas aqui, eu preciso tirar só um diferente. É o que eu não tenho. Uma secreta. Essa eu já tenho. Aqui também. Agora eu... Não, bota aqui do lado. Bota junto com as secretas aqui, ó. Ah, tá. Trapalhando a organização de Sanderer. Uhum. Abre esse aqui. E... Outra secreta. Esse... Kill... Ah... Kill all Sinistras. Também já tenho, eu acho. Deixa eu ver aqui. Os Blitzers, enquanto a Sanderer... A Senhora Sanderer, na verdade. Abriu os outros. Aliados. Aliados. Amigos, na verdade. Abre os outros. Aham? Abre os outros. Abre os outros. É, abre logo esse daí, enquanto eu abro aqui os Blitzers. E a promo foi essa daqui, ó. Equipe Mestre Espírito. Pra rar só pra rar só pra rar? Hum? Você abre os Blitzers e óspera? Hum? Não, eu prefiro que que essa briga tá meio longe né? É. Então eu abro os boosters e eu abro os boosters. Eu não tenho tanta força para resolver esse caso. Melhor, esse aqui já abriu. Ok, vamos lá. Tipo, eu não sei quantos boosters foram até agora, mas a quantidade... Tiramos mais secretos do que as supers e ultra raras, digamos assim. Essa já está aberta. Vamos fazer um mistériozinho porque a gente já viu muita coisa. E Super Nia Lança de Ação. Eu não sei se eu tenho lá isso já. A pasta... Cadê a pasta? A pasta do Ninjago Trame a Bolsa, esqueci. Essa bolsa deles é muito dura. E outra secreta, House Sinistro. É engraçado esse nome, Sinistro. Eu já expliquei como esse joguinho funciona. Pra mim? Uhum. Ah, eu esqueci. Ó, tem um campinho, certo? É três por três, tá? Eu desço esse boneco aqui e tu desce um boneco assim, certo? Vamos lá, a gente desce esses dois bonecos, certo? Não. Aí, como é seu turno, esse boneco aqui pode bater nele. Só que a minha vai ganhar. Aí... Eu não expliquei direito. Não. É tipo assim. Eu jogo esse boneco, certo? Não. Aí você desce... Esse seu boneco, esse aqui é o 85? Meu... Pronto. Eu desço ele aqui no meio do campo, certo? Não. Você desce o seu bem aqui, certo? Aí acontece um batalho, você pode batalhar. Aí o que acontece depois que você quer batalha? Você calcula os danos que tem aqui, certo? Hum. Aí no caso, como se eu tenho mais ataques que o meu, o meu boneco vira pra você e agora é seu aliado. Hum. Aí quem ganha... Ele conquista na frente. Isso. Quem ganha, no final do jogo, é quem tem mais bonecos. Hum. É, esse aqui foi a promo, né? É mais leve. Essa foi a promo. E aqui temos outra super, super zen. Outra promo. Coley e Ultraviolet. Provavelmente eu tô começando a achar que essas promos aqui são as cartas mais fortes do jogo. Porque assim... Eu não sei o que é meta nesse jogo, provavelmente. Meio que não tem como adivinhar o que necessariamente é o meta, mas... Então eu acho que essas promos, as promos em geral são cartas boas. E temos outra... Ultra. A Nia Mega Attack, que aqui já tem. É... Esse aqui é outra Mega Attack. Acho que eu já tenho um. Ou era que tava faltando, não lembro. Não lembro se era esse que tava faltando. Ah, a outra promo aqui. Do outro blister. É pra gente tá abrindo 36 boosters. Um negócio ré difícil. Você tá vendo como é difícil? É horrível. É horrível, né? Eu furando minha unha, mas não abri aí. Cards sinistros! Aqui tem atrás a... A lista dos bonecos. A promo. Já viu, né? E outras secretas que eu não tinha. Eu tinha, eu já tirei. Já tirei. Já tirei. Então temos a primeira secreta duplicata. Eu preciso comprar uma parte nova. Vou comprar as cartas. Já encheu já. E a última promo. É a última promo? Não. Mais dois. Mais dois? Ah. Outra promo. E ultraviolet super louca. Tá ficando um pouquinho difícil pra vocês verem. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Assim. Aqui. Pronto. Ah. Beleza. E temos outra secreta. E temos outra secreta. Ultra Power Lloyd. Até o... O Lloyd é o boneco principal, eu acho. É o que... As cartas estão dizendo pra mim. Porque na verdade a carta 001 é um Lloyd. Tá aqui. Tirou a promo? Eu tinha tirado. Ah, eu tenho aqui, ó. Próximo Booster. Outra secreta. Gavadon Poder Sinistro. Essa que eu já tenho. Gavadon Poder Sinistro. E eu quero ver se o Consagrado já apareceu. Pera aí. Quero ver se o Poderoso já apareceu. Acho que quem tava acompanhando o canal sabe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é problema. Acho que não, porque esse... Tá abriu. Já tá abriu o Booster? Tá abriu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Tá saco, né? Tá. Vê se o Poderoso já apareceu. Pode abrir um. Por isso eu acho um tesouro. Qual é o senhor? O que? Tesouro. Tesouro? Tá. Pensou na... Do geladeiro. É... Infelizmente ele não saiu ainda. Tem muita carta nessa coleção, velho. É por isso que... Eu sabia que se eu quisesse completar a coleção não ia ser numa box só. Com certeza não ia ser numa box só. Tipo, eu ainda acho que... Mesmo com essa outra box aqui... Ainda não vai ser o suficiente. E temos... Força Ninja Secreta Mega Atac. Isso aqui eu não tinha. Ela tava faltando pra mim. Porque existe o Mega Atac de vilão e o Mega Atac de aliado. Ah, por que tu não abre? Que eu vou facilitar. Pra facilitar. Não, pra tu abrir no bússer de alguma coisa. Depois eu corto a carta aqui. Não dá pra sentir que ela abre aqui dentro. Aí é. Eu já te falei que eu tô nele pra fazer uma carta branca que eu tô contando aí. Contou no meio. Que sorte. Que sorte. É um super, superzinho. E o meu é um Cold Mega Atac. Não, amor. Bota folha aqui, ó. Sim? Sempre. Separado. Isso. Cold Mega Atac. Aqui. E... Outro Cold Mega Atac, né? Aqui. Aqui. É diferente. Isso. Uma secreta. Ultra Violet Sinistra. A gente tirou ele? Ela, na verdade. O que você acha? Não, tiramos não, mas eu acho que eu não tenho. Eu acho que tem. Eu acho que eu não tenho. Eu realmente acho que eu não tenho. Eu sei que eu tenho um Garmadon, isso eu sei. E eu acho que eu tenho esse cara aqui, mas os outros eu acho que não tenho não. Ou esse cara aqui. Essa arte me parece bem familiar. Hum? Essa arte me parece bem familiar. Todos eles são legos, todos eles parecem a mesma coisa. Não, não, não dá sentido. O que é? O vilão do filme? Não, isso eu não sei. E uma super. Super Kai. É isso aí. Meu, foi uma secreta. Tá mal, hein? Tu tirou quantos secretos agora? Hum, não sei. Não sei. Ultrapower Zane. Aí temos o Lloyd, o Cole, o Zane. Harumi. Falta um... Falta o boneco azul. Que eu não tenho, eu acho. É aqui. É aqui. Tu tirou o foil? Não. Amor, tem que revelar o foil. Super J foi sem ação. Abre o bolso e revela pra cá. Não, por isso eu vou mostrar todos? Não, só o foil mesmo, porque... Ai, finalmente, tirou uma secreta. Aqui? Isso, isso, isso. Desveio. É, tá bom. É daqui, né? É. Não, é daqui. Os brancos são os aliados. Outro. Tem três pra cada. Ok. Tirei. Tá indo aqui com o meu. Tirei outra super. Super Nia lança em ação. É outra, inclusive. Essa aqui é ultra... Não, essa aqui é ultra Violet. Beleza. Essa aqui é super Nia. Vai cortar e abrir pro primeiro pra depois... Vai depois mostrar. Vai depois mostrar. Enquanto tu mostra as tuas. Uhum. Tá, eu tirei outra super. Senhor é super louco. Eu não tinha esse aqui. É engraçado não, tipo, super louco. E esses são os últimos boosters. Quantidade bem boa de secreto, na verdade. E temos Super Kai. Katana em ação. Sim. Vou tomar um. Nossa, menina. Sim. Era bom tu revelar o booster, né? Que nem eu tava fazendo. Mas tudo bem. É que ela abriu de uma vez e tirou só as foias. Eu tirei por último o ultra Violet Super Louco. Mostra o que tu tirou, amor. Que... Essa aqui na verdade foi por último. Uhum. Ok. Ok. E essa. As duas. Uhum. E o Luke Cunningham. É. Agora se separar aqui. Foi uma quantidade bem boa, né? De secreto. Foi. Bem que eu não sei qual é a média disso, então mais foi. Não, mas tipo, a box veio menos, bem menos. Aqui foram 36 boosters, pra falar a verdade. Mas... E veio muito duplicata. Ah, é. Tipo, aqui... Aqui veio uma dessa, pelo menos. Dois disso e três disso, né? De ultra, digamos assim. Deixa eu pegar aqui a pasta, peraí. Deixa eu ver se era esse aqui que eu precisava. Não, não era. Eu não tirei, ó. Porque... O quê? A pasta, né? Acho que ninguém tá conseguindo ver nada, 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 nada. Mas tá faltando... Faltou no um. Ah, não. Ele é aliado. Ele é aliado. Ah, agora eu tô confuso se eu tirei ou não. Mas... Vamos aqui. Ah, eu já tinha. Verdade, eu já tinha. O que você tinha que falar aqui, eu já tinha. Eu tinha mesmo. Ah... Ok, esse aqui já é repetido. Esse aqui é repetido. Das secretas... Eu... Não tinha. Eu tinha um outro. Luke Cunningham. Esse aqui eu já tinha. Tava certo. Já tinha, já? Já sabia. Não tinha. Já tinha. O Gavadon. Esse aqui eu já tinha também. Esse aqui eu não tinha. O Chopper. O Mardon. Esse aqui eu não tinha. E esse aqui eu não tinha. É... E dos aliados eu tinha quase nada, cara. Eu tinha nada de aliado. Eu... Não tinha. Eu já tinha. É... Cópia, né? De novo. Esse aqui eu já tinha. Não tinha. Cópia, né? Cópia. E já tinha. Não. Mas que triste, né? Não, mas acho que completou. Eu acho que completou. Aqui. É... Porque os bichos, ó. Eles... Eles se completam. Digamos assim. É que o branco tá aqui embaixo. Esse aqui tá bem no meio, eu acho. O azul... Merdece. Não. Tem números diferentes. É, tem números diferentes. É, tem números diferentes. É, que bosta. Então eu não completei. Assim como esse daqui, ó. Também eu achava que eu ia completar. Só que não completei. Que é esse aqui, ó. Que eu queria completar. Tá faltando esse card aqui de baixo. Que eu não tenho. Não saiu nenhum. E... Por último. Tem que ver se eu completei... Os... Eles aqui, ó. Os... Força Ninja, que eu não tinha. Tá. Tem o verde. Eu... Não tenho o verde. Mas eu vejo o verde. Não, eu não vejo o verde. Que merda. Que triste, cara. Ah, mas eu acho que isso aqui não completa, pra falar a verdade. É porque eu não tenho as cartas. Negócio esquisito, velho. Às vezes aparece cartas, às vezes não aparece. Negócio estranho. Isso aqui, as supers... Já que são várias, né. Ah, esse aqui... 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 Garmadon... Cópia... Aqui... 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 Isso aqui eu já tinha. Isso aqui eu não tinha. Isso aqui eu... Não tinha. Isso aqui eu... Não tinha. Isso aqui eu... Não tinha. Já tinha. Isso aqui eu não tinha. Isso aqui eu não tinha. Isso aqui eu não tinha. Pois é. É meio chateante que eu não peguei uma quantidade legal de carta boa, digamos, boa, boa, ok? Tipo, não tem como a gente falar, ah, as cartas em jogos são boas, mas talvez outra box resolva esse problema. E aqui, as promos que vieram, né, são duas de cada, se não me engano. Eu acho que eu consigo pegar todas as promos super de boa e ver um desse aqui. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, dá aquele like, moroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. Eu tenho a intenção em trazer mais material de boosters mais antigos pra vocês, tá bom? Vocês me recomendaram Battle Sins. Eu tô vendo se eu abro Battle Sins, que, tipo assim, eu não tenho muito interesse mesmo em Battle Sins, pra falar a verdade. Pra mim, é um card game que eu nunca gostei tanto assim, sabe? E, tipo, se vocês tiverem alguma ideia de card game meu morto, card game que... Sei lá, merece que eu abro alguns boosters antigos no canal. É só falar. Então é isso, pessoal. Valeu, falei até. Até mais.